Caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio do Leia Vale a Pena. Não é a primeira vez que eu recomendo aqui o que eu comento um livro do Dan Ariely. Talvez você já tenha inclusive visto alguma palestra do Dan Ariely no TED. Ele é meio figurinha carimbada, ele está sempre dando palestras por aí, é um cara extremamente cativante. O último livro dele que eu recomendei por aqui foi justamente o primeiro que eu li, que é o Previsivelmente Irracionais. Uma das coisas interessantes desse livro foi me apresentar o que eu não conhecia, que é a disciplina da economia comportamental. Eu nunca me interessei muito por economia, sou bastante leigo no assunto, mas a pegada do Dan Ariely nesse livro do Previsivelmente Irracionais era fazer um contraponto com aquela visão clássica da economia que todos nós somos sujeitos racionais que agimos e decidimos de maneira a maximizar o nosso benefício, os nossos interesses. O que o Dan Ariely pega como ponto de partida é tipo, não, nós não somos racionais, a gente faz besteira o tempo inteiro. Se a gente fosse como esse princípio da economia clássica, o mundo seria lindo, mas a gente faz orelhado o tempo todo. Mas ele tenta mostrar que a nossa irracionalidade tem alguns padrões, que ela é relativamente previsível. E aí, bacana, o livro é bárbaro, aqui no Leia vale a pena, você pode ler o review ali um pouco mais detalhado. Agora ele soltou mais uma aqui, eu acabei de ler, está aqui, ele chama Pay Off. Eu não sei como é que eles vão traduzir daqui em português, eu procurei na Livreira Cultura, eles têm isso aqui importado, eu vou dar o link para vocês. Pay Off, você pode traduzir como o quê? Compensação, ganho, benefício, eu não sei. Mas o subtítulo eu acho que é bastante ilustrativo, ele fala a lógica oculta que modela as nossas motivações. O livro tem tudo a ver com motivações, ele é curto, ele é breve, eu na verdade ouvi como audiolivro, até que eu gosto muito de audiolivro, mas o que eu achei interessante dessa vez é que tinha uma coincidência aí, como o Dana Riley, ele sofreu uma queimadura praticamente no corpo inteiro quando ele era muito jovem e até hoje ele tem dificuldades para teclar, para escrever e tal. Então os livros dele são ditados, ele fala os livros dele, o que explica inclusive o estilo da prosa. Então ouvir o audiolivro fez mais sentido ainda, porque foi como ele originalmente foi concebido, como uma fala. O livro dá para ler muito rapidinho, eu ouvi muito rapidamente. Algumas histórias aqui ele mesmo assume que já foram mencionadas, é só sobre um outro prisma, no Previsivelmente Racional, mas de qualquer maneira as histórias cobrem um pouco de tudo, desde motivação de vida, motivação, blá blá blá. Mas acho que o que vale a pena mencionar aqui é a motivação profissional. Sobretudo porque ele vai colocar em xeque o que parece ser meio default, o que a gente costuma tomar como certo em termos de motivação profissional. O que nos motiva a trabalhar é o dinheiro. Então ele conta um caso bastante interessante em que eles fazem um experimento, eles pegam uma fábrica, eles dividem as pessoas em grupos, e aí essas pessoas têm uma meta de produtividade, aquelas que baterem a meta de produtividade, elas vão ter um payoff, elas vão ter um benefício, elas vão ter um bônus. Que bônus é esse? Bom, primeiro grupo, dinheiro, o cara ganha um troco, 30, 40 dólares a mais, legal. Segundo benefício, eles mandam uma pizza para a casa do cara, para o cara ficar bem na foto com a família, ter um aumento de familiar, legal. O terceiro benefício é uma mensagem de texto do chefe cumprimentando pelo excelente trabalho. O que vocês acham que funcionou mais? É claro, eu já vi profissionais da área comercial, os caras são altamente motivados por dinheiro. Eu confesso, já falei isso em inúmeras entrevistas de emprego, para chefes inclusive, eu nunca mudo de emprego por causa de dinheiro. Não é isso, eu não faço leilão de salário, não é isso que me motiva. Se dinheiro fosse que me motivasse, eu não faria esse monte de projetos de conteúdo sem nenhum fim lucrativo. O que me motiva são outras coisas. Nesse caso específico, tem um spoiler aqui, mas não é o dinheiro que vai funcionar melhor. Na verdade, comparado com os outros estímulos, com as outras compensações, o dinheiro é o que funcionou pior, e ele não só teve um desempenho abaixo dos outros, como ele piorou a produtividade no médio prazo. Muito, muito engraçado. Então, eu recomendo bastante a leitura. Está aqui o livro, eu vou dar o link para ele na Amazon, vou dar o link para ele na Livreia Cultura, vou dar o link para ele na Audible também. Eu gosto muito da Audible, é uma boa maneira de eu manter o inglês em dia e tal. Eu pago, o esquema que eu tenho é o de assinatura mensal, o que me dá direito a ouvir um livro por mês. É como o Netflix, por assim dizer, o que é bastante interessante. Eu vou dar link para vocês testarem de graça também. Bom, vou dar link também para alguma palestra do Dona Riley online, é capaz que ele tenha uma palestra especificamente sobre esse livro, não duvido, tem até um iconezinho do TED aqui. Mas eu acho que é um bom exercício da gente repensar alguns estereótipos sobre o que realmente nos motiva. E acabei de me lembrar, acho que numa entrevista de emprego, uma vez o cara me perguntou assim, em inglês, what keeps you awake at night? O que te mantém acordado à noite? Primeira coisa que eu pensei, claro, foi o meu vizinho de cima, que é um pouco turbulento, mas eu acho que a resposta que eu dei naquele momento foi boa, tanto é que eu passei três bons anos trabalhando com esse cara. Caríssimos, payoff do Dona Riley, leia, vale a pena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.